Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um astro, eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu ando ele sabe meu nome Agora eu sou um astro, eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Eu deixo ela vir, ela só não sei não, quer mais sair Quer ficar em mim, me pedindo pra que continue assim Deixa ela molhada, eu vou tão fundo que ela me chama de submarino Faço ela de medo tão alto, é por isso que eu não tô mais ouvindo Do que vocês tão falando da gente, eu sou pesada quando eu não entendo Posso realizar se desejo, com meu sorriso tu é estrela cadente Pão de tela só na corrente, acho que eu vou ficar no espaço pra cima Pão de tela só na corrente, acho que eu vou ficar no espaço pra cima